Uma oferta. Aromáticas vivas. O mais fresco da sua cozinha. Minuto Aromático. O Minuto Aromático acontece todas as quintas-feiras, por volta das 9h15. Se bem me lembro, na última semana foi-nos deixada uma sugestão. A erva... uma erva ótima, digamos assim, para utilização em salada. Estou a falar da azeda. Ora, muito bom dia Cristina. Já provei a dita erva e tenho a dizer que tinhas razão. Não é azeda, apenas um pouco ácida e tem um sabor basicamente refrescante. Hoje vamos falar sobre a mostarda. E acho que nesta altura todos estão a perguntar se esta mostarda tem algo a ver com aquilo que é o molho. Aquele molho que habitualmente conhecemos como a mostarda. Bom dia Rui. Sim, normalmente associamos o nome mostarda ao molho. Não a uma planta. O molho mostarda tem esse nome porque é feito à base das sementes da planta da mostarda. E é por isso que o molho se chama mostarda. A planta da mostarda também é uma planta comestível, é muito saborosa, tem assim um sabor ligeiramente picante. Também acho que o Rui tem que provar. Estou ansioso de facto. Esta aqui acho que vou já levar comigo. Quais são as aplicações culinárias que podemos dar a esta mostarda? A mostarda combina essencialmente em saladas e em santos também. E pode ser usada como tempero mesmo em base da salada. Em termos de benefícios saudáveis, que partida é que podemos tirar da mostarda? A mostarda é rica em vitamina A e K e antioxidantes. Também pertence à classe dos alimentos termogénicos, sendo por isso recomendada em dietas de emagrecimento e no combate à obesidade. Portanto, uma belíssima planta para utilizarmos também com alguma frequência naquilo que é o nosso dia-a-dia. Em relação a cuidados, que tipo de cuidados é que devemos ter com estas plantas? Nomeadamente com esta em particular. Sim. A mostarda gosta de uma rega muito frequente, senão ela fica logo com as folhas amarelas. Ainda por cima, agora no verão, ainda temos que ter mais cuidado com a rega. Portanto, a rega é fundamental. E que tipo de receitas? De que forma é que podemos utilizar esta planta? Como eu disse, ela fica essencialmente bem em saladas e em sanduíches. Deixo aqui uma sugestão de uma salada que eu gosto muito e é muito fácil de fazer, que é uma salada de folhas de mostarda e molho vinagrete. Podem ver essa receita completa no nosso site, aromaticasvivas.com. Ora, vale a pena então passar por lá, descobrir a utilização da mostarda de forma original. São receitas que estão sempre disponíveis. Agradeço, obviamente, essa sugestão. De resto, agora no verão parece-me mesmo ser uma excelente sugestão para os nossos ouvintes. Mas, o que mais é que eu posso dizer? Vamos ficar por aqui, para a semana vamos voltar com outra erva. Mas, antes disso, quero dizer outra coisa. Aromáticas Vivas vai estar connosco também na praia, já no próximo domingo, não é? Sim, correto. No próximo domingo vamos juntar a vocês, da rádio, na praia de Passou em Carreço. Vamos ter uma oferta de ervas aromáticas, para quem nos estiver a ver, e também umas águas aromatizadas. Ora, ora, fica aqui essa belíssima sugestão para passarem por lá, que é mais uma oferta, então, Aromáticas Vivas para o Tour Mais Verão, que no próximo domingo, a partir das duas e meia da tarde, estará, então, na praia de Passou em Carreço. Por hoje, ficamos então por aqui, Cristina, mas para a semana voltamos com mais uma erva. Qual vai ser o tema da próxima semana? Já podemos saber? Sim, para a semana vamos falar sobre o tomilho. O tomilho, que é uma coisa que, enfim, já muita gente utiliza também no seu dia-a-dia. Muito obrigado, Cristina, ficamos então por aqui para a semana, voltamos com o tomilho. Eu já fico curioso sobre este mesmo tema. Enquanto vou pensando nisso, despeço-me da Cristina e voltamos com o nosso Minuto Aromático, então, na próxima equita-farma. Sim, adeus, até para a semana. Até para a semana, então. Cristina Oliveira, com o Minuto Aromático, uma oferta, Aromáticas Vivas. Minuto Aromático. Uma oferta. Aromáticas Vivas. O mais fresco da sua cozinha. Aromáticas Vivas. Produção de ervas aromáticas biológicas. Visite aromáticasvivas.com ou encontre-nos num supermercado perto de si. Minuto Aromático. Tudo boas sugestões culinárias, basta passar também pelo site da Aromáticas Vivas, em aromáticasvivas.com, e por lá tem muitas receitas que podem sempre experimentar, sobretudo nesta época de verão, em que se procuram sempre coisas novas e refrescantes. Aromáticas Vivas, o mais fresco da sua cozinha.